Tudo está mudando. É muito bonito você chegar no fim de semana, aquele lugar que a comunidade consegue um silêncio. Isso é muito artístico. Isso já é um movimento bonito. Porque no momento que ele para de passar carros e que as pessoas ali começam a utilizar aquilo, utilizar aquele espaço, é muito bonito. E para mim veio um momento porque coroa muito meu caminho como artista visual. Eu tenho muitas obras pintadas. Foi de uma intuição gigantesca tudo isso. Está perdendo tato, está se reclamando, do consumo farto. Olhe o carbono, olhe o céu doente. Olhe para cima, olhe para a gente. Olhe para a frente. Rogério, Pedro e Luciane são amigos muito próximos e amigos geniais. Eu digo que são meus amigos gênios. Esse desenho, você que criou sozinho e o Rogério executou ou vocês criaram juntos? Como que foi isso, Carlinhos? Rapaz, ele foi atrás da... Rogério foi atrás do cacique, daquela imagem do cacique, né? Então, de um certo modo, eu acho que o Rogério percebeu algo ventral de Madalena e fez... Então, quem criou junto para mim foi Rogério, Luciane e minha mãe. A plástica é dele. A estrutura plástica é a dele. E o fato de estar ali representando, na verdade, quem eu carrego, né? Porque aquele cacique, quem me dera que fosse eu, eu queria ter essa força do cacique. Me trouxe uma emoção bem diferente. Esse é um mundo de aprendizado. A terra é uma grande escola para a alma. A gente não pode povoar mais com erros. Temos que verdadeiramente buscar esse processo de disciplina e educação. E é a natureza que está dizendo para a gente. A natureza é a disciplina, é a educação. Clima traz o clima, clima delicado. Olha a natureza, tem nos atorado. Está tudo mudando, está tudo mudado. Olhe para cima, olhe para o lado, olhe para o mato.